Bom dia Luthier, tudo bom? Nesse vídeo eu quero responder a pergunta do Auro, ele toca guitarra. A pergunta dele foi... Porque a alavanca dele quebrou e ele quer saber como tirar o pedaço da alavanca que está dentro da ponte. Bom, essa aí é para metaleiro, o cara foi sentar a mão na alavanca e a alavanca quebrou. Certo? Ou então a alavanca era tipo de isopor, né? Bem macia e acabou quebrando. Bom, vamos lá, enfim. Isso é uma coisa que pode ser muito complicado você tentar tirar. Porque se você não tiver algumas ferramentas e não tiver paciência, e dependendo como ela quebrou também, é claro que você não vai conseguir tirar. Certo? Então, o que a gente pode fazer é, se tiver sobrado, vou colocar que isso aqui seja alavanca, né? Se ela tiver sobrando uma pontinha só e estiver escapando na hora que você coloca alguma ferramenta, algum tipo de pinça, alguma coisa assim, você tem que tomar cuidado para você não quebrar as pontinhas aqui e você ficar sem pega dela. Mas o que é mais aconselhável aí para você é você levar a ponte, né? Você tem que tirar a ponte da guitarra, claro. Você vai tirar a ponte da guitarra e depois que você tirar as cordas e tirar a ponte, se parafusar da guitarra, você levar ela ou num luthier, e ele leva o instrumento todo e ele já resolve lá, né? Ou então, se você não tiver acesso, levar ela num torneiro, torneiro mecânico, tá? São os caras que fazem aí alguns parafusos, abre rosca para algumas coisas, para quem não sabe o que é um torneiro mecânico, tá? Eles fazem alguns gabaritos aí, gabaritos não, quem faz gabarito ferramenteiro. Ele faz algumas peças de alumínio, de ferro, de aço, né? Algumas coisas que eles fazem, tipo polia, esse tipo de coisa. O ideal é você levar, procurar um torneiro mecânico aí na sua cidade, tá? E levar a ponte para ele, que ele não vai entender nada de guitarra. Então, você tem que levar a ponte. Aí você tem que tirar a ponte, tirar a ponte ali e levar a ponte e falar com ele, cara, eu quero tirar essa peça aqui. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a ponte, aqui é a alavanca, ele vai olhar aí aonde que está a alavanca, como é que ela está, e vai fazer um furo no meio do parafuso, certo? Na hora que ele fizer esse furo, ele vai vir com outro material, vai colocar aqui, certo? Vai soldar aí, dependendo do que ele vai fazer lá, vai depender de cada um, claro. Ele vai soldar e vai desenroscar. Vai como se eles fossem soldar um pedaço de ferro aqui. E ele vai girar igual parafuso, né? Para tirar esse pedaço da alavanca. Essa é a única solução para isso. Se você não tiver acesso ao luthier, só dessa forma. Aí você procura torneiro mecânico, que aí esse cara vai saber tirar isso aí, você explicando para ele. Mas não esqueça, gente, torneiro mecânico, esses caras mexem com a bancada, esses caras com muito ferro, esse tipo de coisa, muito material ali, pó de ferro, elásticas de alumínio, esse tipo de coisa. Não leve a guitarra, tá? Não leve a guitarra. Por quê? Esse cara, pode ser que ele não... Se ele não for músico, ele não vai entender de guitarra. Então, pode ser que ele use, coloque a guitarra numa bancada e pode ter algum material lá. E se ele arredar a guitarra para tentar tirar a alavanca, ele vai riscar a sua guitarra. Não faça isso. Leva só a ponte. Ah, Guilherme, mas a ponte está difícil de tirar. Então, arruma alguém para tirar essa ponte para você. Beleza? Porque senão ele pode riscar a sua guitarra. Tranquilo? Bom, então foi essa aí a pergunta do Áureo. Tá? E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, porque assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é bom, né? E quem está procurando por isso, quem está precisando disso aí, ele vai falar, opa, tem um conteúdo aqui que pode te atender. E aí a pessoa vai assistir o vídeo. Beleza? E se já aconteceu isso com você, de você quebrar a alavanca da sua guitarra, ou quebrar o cachimbo, se for ponte fortuante, alguma coisa assim, deixe o seu comentário aqui no vídeo se já aconteceu esse tipo de coisa, algum parafonte de pontinha quebrou e tal, que a gente vai fazer mais conteúdo, descrever mais dúvidas. Beleza? Deixe o seu comentário aqui e se inscreva no canal, porque assim você vai receber as notificações aí dos vídeos que eu estou postando aí diariamente. Estou postando aí três vídeos por dia, né? Então, deixe aí o seu comentário, porque assim você vai receber... E se inscreva no canal, porque assim você vai receber todo o conteúdo aí, todos os vídeos. Tranquilo? Valeu, um abraço, e eu te vejo para o próximo vídeo. Valeu! Tá tão bom, hein, esses folhos aqui, ó. Tá tão bom. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis folhas. Só falta você deixar o seu comentário aqui na descrição, na primeira linha, meu não te responde. Né? André Luiz. Como acertar o defeito no Jack e também aterramento da guitarra. Esse é o tema do próximo. No vídeo. Valeu!